Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Dex Complicando X, o canal que descomplica a sua vida. Aqui eu falo tudo sobre o YouTube, sobre as diretrizes, trago novidades, aplicativos. Então se você já gosta desse tema, aproveita, se inscreve, deixa seu like. E hoje eu vou te mostrar algumas aquisições aqui do canal. Nós sabemos que a iluminação e o áudio é muito importante e por isso eu resolvi investir nesses dois detalhes. Então eu vou te mostrar o vídeo. Assim que eu cheguei logo, que eu comprei o material, eu gravei. Então roda a vinheta aí. Galera, fiz novas aquisições para aperfeiçoar o nosso trabalho. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Inclusive vou precisar tirar o celular agora aqui do suporte, né? Pra mostrar pra vocês. Só um momento. Fiz a aquisição aqui desse ring light, muito bacana, com essa luminária, como devemos dizer assim, com essa lâmpada aqui em cima, né? Muito potente, inclusive, né? Muito bacana. Aí como vocês podem ver... Eu fiz a aquisição desse carregador portátil aqui, né? De 10.000 mAh, muito bom, né? Dá pra carregar o celular em umas duas ou três vezes, como vocês podem observar aqui, mostrar pra vocês. Olha pra isso. 10.000 mAh. Tem carregador pra iPhone, né? Entrada pra iPhone e pra Android. Muito show. E além disso ainda, também eu fiz a compra de... Esse microfone aqui de lapela, certo? Esse microfone aqui, que é pra melhorar a qualidade do áudio, né? Inclusive vou estar testando daqui a pouquinho esse microfone aqui de lapela. Acredito que esses dois itens, tanto o microfone quanto o ring light, farão uma diferença muito grande aqui nos vídeos do Dex Complicando X. Além disso, a bateria também, ou melhor, o carregador portátil, ele é de fundamental importância, porque mantém o celular mais tempo carregado, já que nós que somos youtubers precisamos muito dos nossos aparelhos carregados. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. E te vejo aqui, no próximo encontro, no canal Dex Complicando X. Um abraço.